Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Diálogo Sul-Sul sobre Sustentabilidade. Meu nome é Sitsu E. Jade Margaret, na Southwest University, Global University for Sustainability. Oferecemos tradução simultânea em português, inglês e chinês. Você pode encontrar um ícone de globo da seleção de interpretação na parte inferior da tela do computador. Gostaríamos de agradecer as intérpretes de hoje, Paula Parisotto, Jacqueline Machado, Wang Xiaomei, Dong Hanyu e Pei Haitong. Além do Webinar Zoom, fazemos transmissão ao vivo no Bilibili, que é uma plataforma mídia social muito popular na China. Existem milhares de jovens seguidores interessados na política mundial e ansiosos para aprender pensamentos e experiências alternativas. Nos últimos três anos, organizamos três séries de palestras. Venezuela em luta, passado colonial, legado revolucionário e regeneração da comunidade. Experiências com comunidades indígenas em Chiapas, em cosmovisão e sustentabilidade. Lutas dos povos africanos pela libertação. Agora estamos realizando novas séries de palestras. Uma é Rojava, Resistência, Resiliência e Renovação. E com o federalismo democrático e a face mutável da revolução. O outro é construindo paradigmas alternativas no Brasil. Todos os vídeos são gravados e enviados para os sites da Global University. Eu digito os links na sala de chat para sua referência posterior. A série Brasil é co-organizada pela Global University for Sustainability, CISDRDS, Linha University, BGPS, Universidade Federal do Espírito Santo, Instituto de Estratégia de Revitalização Rural, Southwest University, e Asian Regional Exchange for New Alternatives. Convidamos acadêmicos e ativistas brasileiros para discutir, debater e explorar como construir paradigmas alternativos no Brasil e na América Latina. Os temas incluem economia política, teorias da libertação, orçamento participativo, pedagogia da libertação, soberania alimentar, agroecologia, justiça climática, aliança das florestas tropicais, moeda comunitária, integração latino-americana, entre outros. Já organizamos quatro palestras sobre a dependência da economia brasileira, a questão agrária, a soberania alimentar, agroecologia, participação da mulher na mudança social e a luta indígena e perspectiva amazônica. Você pode encontrar os links dos vídeos, das palestras anteriores no site da Globo.io. Agora estamos felizes de ter aula 5, experiências de orçamento participatório em Porto Alegre e Campinas. Deixe-me apresentar o primeiro orador, a Anjuli Tostes Faria Mello. Ela tem uma pós-graduação em gestão pública pela Universidade Cândido Mendes. Ela também atua profissionalmente como advogada e auditora federal de finanças e controle na Controladoria Geral do Brasil, onde tem trabalhado desde 2012 com desenvolvimento de mecanismo de participação, se só foi membro das Comissões de Direitos Humanos e Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, sessional do Distrito Federal. Atualmente é membro de Secretaria de Relações Internacionais da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia desde 2020. Muito obrigado. Olá, bom dia a todas, a todos, a todos. Bom dia a quem está aí do outro lado nos escutando, participando dessa videoconferência. Eu gostaria de agradecer a GlobalU pela Diálogo Sul-Sul e Sustentabilidade, pelo convite, a Lindner University, a Global University, ao Instituto for Rural Revitalization Strategy, do South West University, à Asian Regional Exchange for New Alternatives. Gostaria de agradecer e de cumprimentar também a minha, a nossa amiga Isalene Tiene, foi prefeita de Campinas, em São Paulo, de 2001 a 2004, fez um trabalho maravilhoso, que eu vou mencionar aqui na minha exposição. Cumprimentar também a Renata Simões, secretário nacional de participação social da Secretaria-Geral da Presidência da República, que é um dos expositores nesse painel. E também o Biratand Souza, diretor de Planejamento e Orçamento Participativo na Secretaria Nacional de Participação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República. Gostaria de agradecer a Sip Tsui Jade Margaret, da South West University, pela mediação, e a um agradecimento especial também às nossas tradutoras Jaqueline Moreno e Paula Parissopo. Na minha exposição, eu vou abordar um pouco sobre o estado atual, do orçamento participativo aqui no Brasil. Uma das principais fontes que eu vou utilizar é o Atlas Mundial dos Orçamentos Participativos, que, embora seja de 2019, segue sendo a mais vasta compilação de dados já realizada sobre a situação desses processos participativos no planeta e também incluindo um diagnóstico sobre a situação brasileira. Mas vou lançar a mão também de outra, de uma literatura especializada no tempo aqui, especializada no tema aqui do Brasil, sobre democracia participativa, de autores como Roberto Pires, Leonardo Abritzer, de autores também como Maoyi Gangui, que é da China, acho que vocês devem conhecer também, com quem eu já tive o prazer de ter uma aula e estudar de forma muito profunda mecanismos de democracia deliberativa na China, com referência no Brasil, e na Barra também. Então, essas são as principais referências que eu vou utilizar hoje. Então, vou começar falando um pouquinho sobre o que é o Instituto Brasileiro do Orçamento Participativo. Então, de fato, é um instituto que é uma experiência, constitui uma experiência muito relevante de soberania popular, que nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 1989, que se multiplicou, vem sendo replicada em milhares de cidades nos seis continentes, desde então. O orçamento participativo consiste em um mecanismo democrático com medo do qual os cidadãos decidem diretamente onde o dinheiro público é gasto, ou seja, definem de forma, a partir de mecanismos deliberativo, de democracia deliberativa, a destinação dos recursos públicos. O desenho do orçamento participativo, ele procura incluir, tem a preocupação também de incluir populações historicamente marginalizadas, vulnerabilizadas, no processo de tomada de decisões, relacionadas a assuntos que afetam diretamente essas populações. A lógica por trás do orçamento participativo no desenho que foi feito em Porto Alegre em 1989 é de produzir um aumento no nível de gastos orçamentários em serviços públicos voltados para comunidades de baixa renda. mas cada experiência de orçamento participativo apresenta características distintas e únicas e se materializam em circunstâncias muito diversas no mundo inteiro. Então, seja se nós considerarmos essas iniciativas realizadas em nível global ou mesmo no próprio Brasil, que é um país, como vocês sabem, um país grande, assim, não tão grande quanto a China, mas que apresenta dinâmicas muito distintas regionalmente também. Apesar dessas distinções das experiências de orçamento participativo, existem três elementos básicos que nós podemos utilizar para categorizar uma experiência como orçamento participativo. Então, o primeiro é a definição de uma proporção do orçamento, que, inclusive, pode ser todo o orçamento, que será submetida aos cidadãos, às cidadãs. O segundo elemento é a pactuação e a realização de uma agenda de assembleias e reuniões para discussão e deliberação da sociedade sobre a alocação de recursos orçamentários. E o terceiro elemento seria o caráter livre e independente das decisões tomadas que os participantes do processo. Então, na nossa... Na síntese que a gente traz da literatura e consultada, esses são os três elementos básicos que a gente pode utilizar como referência para classificar uma experiência como orçamento participativo. Segundo o Atlas Mundial dos Orçamentos Participativos, Existem catalogados 11 mil, pelo menos, 11.690 orçamentos participativos em 71 países. Esse Atlas fez um levantamento de 30 anos. É patente, portanto, essa difusão do Instituto e a sua adaptabilidade aos mais diversos contextos, tanto que, enfim, acho que ser implementado em 71 países, supera as projeções até mais otimistas em termos da capacidade de expansão do Instituto. Mas, embora esse Instituto continue crescido, crescendo globalmente, essa expansão é uma expansão assimétrica. Na América Latina, o orçamento participativo sofreu graves retrocessos nos últimos anos e, em especial, no Brasil, que representava a maioria das experiências na região. Esse processo de abandono do orçamento participativo em muitos municípios teve a sua seu processo nacionalmente situado a partir, um pouco antes do golpe de 2016 e houve uma redução substantiva, seja em termos da quantidade dos processos instaurados, seja em termos da qualidade deliberativa dos processos existentes formalmente. Nós vamos escutar hoje interlocutores muito qualificados que participaram dos processos do orçamento participativo em Porto Alegre, que é essa experiência pioneira que se espalhou pelo mundo. Nós queremos aí o Viratã que vai falar sobre isso. E também em Campinas, São Paulo, que será exposto pela Isalene Chene, que foi inclusive prefeita, que foi coordenadora do orçamento participativo e prefeita no período de 2001 a 2004, quando o orçamento participativo foi instalado. Primeiramente pela gestão do Toninho e na sequência o falecimento de Toninho com a Isalene. Mas essas experiências que foram muito especiais, muito significativas em termos de participação social, de profundidade democrática, elas, assim como outras no país, muitas outras sofreram graves retrocessos nos últimos anos. Na cidade de Porto Alegre, o orçamento participativo continua formalmente existindo de modo ininterrupto desde 1989, apesar da mudança de partidos à frente do município. No entanto, houve uma grave redução no caráter vinculante das decisões e também na abrangência do orçamento disponibilizado para discussão com a sociedade. Então, a parcela hoje colocada em discussão, em debate, é muito pouco expressiva, considerando o montante do orçamento da cidade de Porto Alegre. Algo em torno de 10 milhões em algumas gestões, isso é muito pouco considerando uma cidade do porto de Porto Alegre. na cidade de Campinas, em São Paulo, a implementação do orçamento participativo pela gestão de Toninho, do prefeito Toninho e da prefeita Isalem e Tien, de 2001 a 2004, representou o ápice em termos de compromisso político. Esse é um elemento muito importante do orçamento participativo para a efetividade que haja um compromisso político dos gestores que estão à frente do município. Houve esse ápice nesse período de 2001 a 2004, mas, em seguida, os governos posteriores apresentaram uma redução sensível no nível de execução dos projetos aprovados no âmbito do orçamento participativo. Isso impactou também significativamente a qualidade deliberativa do processo. Vocês vão saber com mais detalhes sobre essas experiências, eu não vou focar nelas agora porque acho que faz muito mais sentido que elas sejam narradas por protagonistas desse processo que estão participando aqui dessa exposição. Aqui o meu objetivo é fazer uma exposição mais abrangente do que é o Instituto do Orçamento Participativo no Brasil e seu estado atual. É difícil nomear qualquer outro instituto com semelhante capacidade de se moldar a contexto sociais, culturais, políticos e econômicos tão diversos quanto o orçamento participativo. então eu dizia que é difícil nomear qualquer outro instituto de qualquer natureza que tenha essa adaptabilidade, essa capacidade de se moldar contextos sociais, econômicos, políticos, culturais, tão diversos quanto o orçamento participativo, que de fato foi o instituto que viajou o mundo e teve no Fórum Social Mundial um de seus veículos de difusão mais profícuos. Outro elemento também que possibilitou essa difusão foi a recomendação do orçamento participativo no âmbito de cooperações internacionais como verdadeira tecnologia democrática a ser compartilhada. Eu comentei com vocês que as diferenças entre as experiências de orçamento participativo são muito diversas, apesar daqueles três pontos onde há uma convergência, uma similitude, aqueles três pontos comuns que permitem que eles sejam enquadrados numa mesma categoria. Mas são grandes as diferenças, essas diferenças variam em termos de escala, de população envolvida, população alvo, de abrangência territorial, de cultura política e das tradições político-institucionais em cada contexto. No entanto, essa implementação, a implementação do orçamento participativo geralmente é apontada como tendo os seguintes propósitos, eu vou mencionar alguns, baseado no levantamento feito nos relatórios dessas experiências e também no relato de gestores, relato direto de gestores. Então, alguns propósitos que são mencionados são a promoção e no levantamento também que foi feito com base nos dados empíricos dessas experiências pelo Atlas do orçamento participativo. Mas esses propósitos seriam a promoção e a ampliação da participação social, a construção da confiança entre as populações e as instituições, a promoção da igualdade no sentido de equity no acesso aos processos de decisão, o reforço do poder dos cidadãos diante das instituições, a inclusão dos grupos historicamente vulnerabilizados, a promoção da boa governança, o reforço da transparência das instituições, o aprimoramento da eficácia e da eficiência da gestão, o combate à corrupção por parte das elites políticas, a redistribuição mais justa dos recursos públicos, ou seja, a promoção de uma maior justiça social, a promoção do diálogo entre a administração, as administrações públicas e os cidadãos e, por fim, o aprofundamento da democracia. Na verdade, todos esses propósitos citados caminham no sentido da construção de uma democracia de alta densidade, como o professor Boaventura chama, que é essa democracia que, de fato, inclui, escuta, co-constrói junto com a sociedade. Uma democracia radical, organizada a partir de processos plurais e horizontais. O orçamento participativo se serve a essas finalidades de construção de uma democracia de alta densidade. eu quero aqui encerrar a minha exposição, já que tem alguns minutos, falando de alguns desafios para o Brasil. Vou ficar aberta aqui às perguntas, contribuições que surgem também aí da coletividade que está compartilhando com a gente nesse momento. Mas, alguns desafios para o Brasil. O primeiro é no sentido da ampliação dos estudos que analisem a correlação entre as experiências de orçamento participativo e o aumento dos níveis de bem-estar social. Com aumento, ou com acompanhamento e análise mais sistemática sobre os municípios que implementam esse instituto e que já implementavam também esse instituto no passado. nesse sentido, o envolvimento ainda mais profundo da academia é muito importante, esse trabalho coletivo também feito no âmbito da academia e o papel de vocês que estão participando desse espaço agora de debate se faz ainda mais relevante nesse processo. O segundo desafio que eu quero colocar é o aprimoramento desse mecanismo de modo a dialogar de forma mais efetiva com os modos de vida das populações tradicionais. Há exemplo aqui no Brasil das populações indígenas. Vocês citaram que vocês organizaram uma palestra nesse ciclo passado sobre experiências dos povos indígenas nos teatros. A minha tese de doutorado tem como trabalho de campo o funcionamento dos caracoles zapatistas no Chiapas. Passei dois meses fazendo visitas, conversando, aprendendo um pouquinho do tóxil, que é um dos idiomas mais falados ali. E, assim como no Chiapas, no Brasil nós temos populações indígenas que compartilham uma cosmovisão muito enriquecedora. e é necessário que o orçamento participativo aprofunde o diálogo com esse paradigma, dialogue de forma mais efetiva com esses modos de vida, faz com que essas comunidades sejam mais incluídas nas decisões sobre a priorização e a alocação de recursos em políticas e serviços públicos que afetam diretamente as suas vidas. a gente vê no México essa é uma questão muito relevante também para os apatistas, especialmente quando se trata de grandes obras. Então, esse diálogo precisa ser construído de forma mais ampla, mais profunda e, no Brasil, nós também temos essa missão à nossa frente. Então, é preciso que os governos democráticos atuem de forma a potencializar a expressão dessas cosmovisões na disputa com o paradigma profundamente destrutivo para o planeta que é o que o atual sistema econômico capitalista representa. Já que nós estamos falando de paradigmas e construir paradigmas alternativos, né? Então, esse é um desafio que eu coloco. E o terceiro desafio colocado também é o resgate para o Brasil, especialmente, mas para a região da América Latina que foi dentre todas as regiões de todos os continentes a única que, de fato, retrocedeu, né? É um retrocesso verificado em termos da instalação de orçamentos participativos. Nós ficamos aí 27 anos nos últimos, aliás, até 2019 em 2019, né? De 89 a 2019, 27 anos à frente do ranking, concentrando a maior quantidade de orçamentos participativos do mundo, mas esse processo, de fato, teve um retrocesso muito claro, muito presente a partir de 2015 e 2016, né? Isso ainda está sendo estudado, a magnitude desse retrocesso está sendo ainda objeto de diagnóstico e de avaliação pelo nosso Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas e pela Academia em geral. Mas o que eu quero trazer aqui é que nós temos como missão, como desafio, o resgate da participação social como método e finalidade de governo. Esse, e esse eu compartilho com vocês, é um momento de retomada. O governo Lula iniciou, em abril de 2023, em abril desse ano, processo de participação social na elaboração do plano plurianual de 2024 a 2027. Processo que já existia também no momento anterior a 2016 e que agora foi retomado. O PPA participativo, o plano plurianual participativo, é, para que vocês conheçam esse instrumento, é o principal instrumento de planejamento orçamentário de médio prazo do governo federal. É ele que define as diretrizes, os objetivos, as metas e os programas do governo federal para os próximos quatro anos. E essa retomada está acontecendo em uma magnitude, em um nível jamais visto no âmbito da construção do PPA. do PPA. Então, estão sendo realizadas plenárias com ampla participação em todas as capitais do país, também plenárias livres, abertas. Nós mesmos aqui da CGU estamos, eu estou falando aqui da, também desse lugar como assessora de participação social, agora foi criado um sistema de participação social que articula iniciativas em todo o governo. então, nós mesmos aqui estamos consultando a sociedade civil sobre o programa da CGU no PPA, colhendo subsídios aí no território e eu trago aqui uma notícia especial para vocês, também já encerrando a minha fala. no próximo ano nós teremos pela primeira vez na história o orçamento participativo no nível federal em 2024 no Brasil, que já foi anunciado pelo presidente da República. Essa construção está sendo tanto do PPA, plano plurianual que eu mencionei participativo, quanto do orçamento participativo em nível federal, está sendo levado à frente pela Secretaria Geral da Presidência da República, que tem esse papel de coordenar o sistema de participação social e essas iniciativas. Renato Simões, secretário nacional de participação social da Secretaria Geral da Presidência da República, está aqui e o Biratã também, que é o diretor de planejamento e orçamento participativo dessa mesma secretaria, estão aqui nesse momento, estão realizando um belíssimo trabalho de retomada da participação social e o nosso desejo é que esse processo possa contagiar e gerar uma reação em cadeia de retomada também da participação social, da democracia deliberativa nos níveis estadual e municipal aqui no Brasil. E, mais um desejo, que esse processo de retomada possa fortalecer o intercâmbio e a cooperação sul-sul nesse tema com espaços de debate tão especiais, potentes e ricos como esses que nós estamos compartilhando agora. Queremos também escutar sobre as experiências da China, as experiências de Hong Kong. Vai ser um prazer trocar ideias e compreensões com vocês. Obrigada. Muito obrigada, Angeli, e a sua apresentação. Então, você falou sobre a visão ampla dessa participação no Brasil e a situação atual desses métodos utilizados nos dias de hoje no Brasil. Agora, teremos a segunda pessoa que vai falar, Iselene. Ela é servidora e professora no trabalho sul-sul na Universidade de São Paulo. Ela participa hoje em dia nas comunidades e nos movimentos populares. Ela foi prefeita de Campinas pelo PT de 2001 a 2004. Ela também trabalhou como missionária e trabalhou na Conferência dos Bispos no Brasil de 2012 2012 a 2018. Hoje, ela está aposentada, mas ela continua ativista no movimento popular feminino e participa também na direção regional do PT em Campinas, na área de mulheres. Iselene preparou uma apresentação em PPT e nós vamos ter agora essa compartilha. Iselene, você pode agora abrir seu microfone e falar. Bom dia, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos retomando a experiência que fizemos em Campinas e eu agradeço falar depois da Anjuli porque ela já fez essa apresentação. nós tivemos uma possibilidade de fazer uma divulgação muito ampla, tanto para implantar como o que nós deixamos em 2004. A experiência acontece de 2001 a 2004 e o que foi uma característica especial que nós tivemos depois de conhecer a experiência de Porto Alegre é que nós iniciamos apresentando o processo e a proposta do orçamento em Campinas com as lideranças que já atuavam numa relação muito desproporada com o poder público porque todas as reivindicações que eram levadas não tinha um retorno das autoridades e foi um processo que nós trabalhamos em Assembleia do Povo na década de 80, 90, onde nós realizávamos a Assembleia do Povo e onde as pessoas tiveram um processo educativo muito grande ao fazer ao ter essa relação com as autoridades e não ser recebidas então esse distanciamento que existia entre o povo e as autoridades foi assim sendo vencido e sendo um processo educativo de dizer nós também podemos estar governando essa cidade e com o surgimento com a criação do Partido dos Trabalhadores esse movimento teve um papel muito importante para implantar o Partido dos Trabalhadores em Campinas e também para aí entender o processo de uma disputa onde os trabalhadores e as trabalhadoras pudessem estar também governando com propostas de inclusão dos trabalhadores e foi isso que aconteceu foi uma experiência que realmente foi muito importante para garantir nos manter no governo porque o assassinato do prefeito Antônio da Costa Santos nove meses após nós assumirmos a prefeitura foi uma coisa assim foi um acontecimento muito duro e uma experiência muito difícil de ter superada e o orçamento participativo no qual eu era coordenadora e nós já tínhamos entregado na primeira semana de setembro nós já tínhamos apresentado o orçamento para o ano de dois mil e dois e foi o prefeito Toninho que entregou isso deu uma sustentação do governo porque como vice e coordenadora do orçamento participativo eu tive uma possibilidade maior de garantir um governo que foi muito hostil que vocês podem imaginar que depois de nove meses assassinaram o prefeito e não conseguimos até hoje fazer os mandantes fossem punidos então continuando fazendo essa abertura de dizer eu fui a primeira mulher não eleita mas a primeira mulher que deu sequência democrático popular do partido dos trabalhadores em Campinas esperamos e continuamos trabalhando para que mulheres sejam eleitas porque nos governos sucessórios não tem e não tem não só não tem mulher como não tem quase participação de mulher nas ações administrativas então eu peço para que vá colocando mudando a slide para que eu possa seguir o roteiro para dar conta de falar em meia hora a Maísa pode mudar fazendo favor então para se gerar esse modelo de desenvolvimento econômico baseado não só em índice financeiro mas por indicadores sociais e com meta superar as desigualdades históricas e elevar as condições de vida da população nós encontramos para resgatar dignidade e direito cidadão nós encontramos esse meio esse do que em Porto Alegre e em Belém do Pará aqui dois estados do Brasil já desenvolviam e nós tínhamos como diretrizes para abranger mais o universo administrativo econômico social cultural e político do município quatro eixos primeiro a participação popular democratização e reforma do poder público segundo mudando desenvolvimento econômico econômico e social e não só o desenvolvimento econômico favorece os recursos nos territórios e para os grupos sociais que mais precisam então é importante no desenvolvimento econômico nós temos o desenvolvimento social caminhando juntos território terceiro território e desenvolvimento urbano e rural Campinas possui ainda até hoje 50% da sua área rural e nós trabalhamos essa questão para que houvesse um desenvolvimento em comum quarto políticas sociais que atendem as necessidades básicas das pessoas e políticas transversais importante que haja na política de saúde na política de educação de cultura e tenhamos esse corte transversal junto às mulheres aos negros aos negros aos portadores de deficiência necessidades especiais pessoas portadoras de necessidades especiais da juventude das populações LGBTQIA+, a população em situação dos imigrantes e outras necessidades também então esses quatro eixos fez com que nós trabalhássemos para gerar políticas políticas e ter financiamento para que um governo democrático tivesse através dessa sintonia também com o governo Lula iniciado em 2002 penais de participação popular através do orçamento que é um método que é um método que inclui como a Anjuli já mostrou que é uma organização que promove o diálogo e promove uma educação inclusiva mais do que a redistribuição do orçamento é o processo educativo que favorece as pessoas a ter um diálogo com o poder público não um diálogo de dependência e de buscar seus benefícios próprios mas um diálogo coletivo que faz com que as pessoas se enterem para que as obras e as ações sejam para toda a coletividade então orçamento implantado desde o primeiro ano de governo criou uma relação politizada e transparente o que já foi colocado que esse é um dos objetivos e o método e a forma de você discutir com a população realmente politiza realmente é uma pessoa e tem espaço para fazer um controle uma representação e um controle social para conduzir o destino da cidade onde nós estamos então o orçamento ele apresentou discutiu e deliberou 100% do orçamento de investimento que há uma diferença entre o orçamento de custeio que você já tem que manter você tem que ter a verba para pagamento das pessoas para manter os serviços mas você tem do orçamento você destina o que vai ser de investimento no primeiro ano nós conseguimos destinar 5% do orçamento e no último ano nós já estávamos com mais de 20% então nós conseguimos mobilizar durante os 4 anos mais de 100 mil participantes no município de 1 milhão e 100 mil habitantes a construção da metodologia adotada para o orçamento iniciando logo nos primeiros meses de governo foi apresentada e debatida com as lideranças dos movimentos sociais dos movimentos sindicais dos movimentos de segmentos sociais nós dividimos o município em 18 regiões como eles já estavam divididos nós utilizamos a divisão administrativa do território e também os conselhos municipais de cidadania já existentes eram 22 e nós depois terminamos com 27 conselhos nesse primeiro momento nós atingimos só para fazer a proposta 1.081 pessoas que participaram desse debate da proposta que foi uma sensibilidade mais das pessoas que estavam residindo mais na periferia e também as pessoas que já participavam dos movimentos e nós dividimos momentos articulados vamos lá então a primeira foi a convocação de assembleias populares por regiões e depois as temáticas na saúde assistência esporte lazer tem ali política para e as políticas transversais para as mulheres para para os negros e negras para as necessidades especiais idosos como já apresentei no início essas assembleias iniciais possibilitaram um amplo conhecimento das demandas do município possibilitaram para os gestores uma ampla um amplo conhecimento das 22.800 participantes 2.445 pessoas foram eleitas para a composição dos fóruns de representantes das regiões e temáticas então foram escolhidos na proporção de um eleito para cada pessoa para cada 10 pessoas presentes na assembleia então um processo que nós entendemos que garante a democracia segundo segundo passo são as assembleias intermediárias que foram realizadas pelos que faziam parte dos fóruns de representantes os técnicos as pessoas que já já estavam implantando o orçamento trabalhavam com os representantes em fóruns que iam discutir quais eram as necessidades e as demandas lá no território ou no lugar onde as pessoas estavam participando terceiro eixo foi a segunda rodada de assembleia então como é que acontecia então isso era colocado em relatórios sim mostrando quais eram as necessidades e depois tinha outra segunda rodada de assembleias populares momento da apresentação das demandas prioritárias indicadas pelos fóruns e a eleição de pessoas para formarem no conselho municipal do orçamento participativo mas não se perdia a relação lá no território e nas demandas mais específicas nas assembleias temáticas então nós conseguimos reunir 19 mil quase 20 mil pessoas nesse processo quarta quarto eixo de pra implantação ah tem quatro eu falei quatro mas são cinco nós a caravana da cidadania era reunir conselho que foi formado do orçamento participativo que composto por 100 pessoas e mais outras pessoas que quisessem uma caravana de um dia um final de semana pra conhecer o município todo isso é um processo assim muito muito importante porque tem pessoas que moram num bairro num território não conhece absolutamente nada de outro lado da cidade então passar um dia com os representantes do eleitos pelos populares e as pessoas que tinham os técnicos os eleitos que tinham obrigação de conhecer melhor essa necessidade era muito importante ali era um processo de aprendizagem muito importante e quinto a definição do plano de investimento aí já as pessoas tinham mais conhecimento de quais eram as necessidades e elas podiam decidir melhor como aplicar o recuo diante de quais eram as necessidades maiores isso no primeiro ano foi muito importante você ver essa educação coletiva então foi uma conquista que ajudou na mudança de relação entre o executivo e o legislativo também porque nós temos no Brasil uma dependência eu digo que tem porque houve um retrocesso e continua nós convidamos o legislativo para que participasse do processo poucos participaram mas quando a população passou a levar as propostas no seu coletivo os vereadores e as vereadoras também tiveram que ter esse trabalho de conhecer melhor então essa metodologia inicial garantiu depois o que nós vamos apresentar pode mudar mais então depois a execução e o que foi vou colocar em forma mais de perspectivas e desafios então o conselho do orçamento participativo com poder deliberativo o primeiro retrocesso que nós tivemos aqui em Campinas o governo que ganhou as eleições depois de nós a primeira coisa que fez é tirar o poder deliberativo do conselho e colocou apenas como consultivo e isso tira o aspecto principal que é a democracia então esses conselheiros responsáveis por decidir acompanhar a execução das demandas muito importante nem todas as demandas foram incluídas mas a partir do acompanhamento e do controle do que ia sendo realizado a pessoa também buscavam outras formas de realização de outras demandas então o que estava no orçamento o que estava no orçamento do ano ele foi acontecendo e a ordem para a gente para selecionar o que era prioritário então primeiro a ordem de prioridade o índice de carência da região e a quantidade de população a ser beneficiada isso era perspectiva e desafio o processo educativo que se desenvolveu na prática com a interação de participantes com os técnicos das secretarias dos serviços públicos e com os representantes do executivo então havia uma aproximação das pessoas e uma outra forma uma desmistificação do que é um gestor do que é uma administração pública o OP desenvolveu condições de articulação entre conhecimento técnico político do território para as tomadas de decisões mas necessitava de um mecanismo de comunicação para fluir melhor as informações sistematizadas processo para atingir toda a população e não somente os conselheiros representantes então esse material nós distribuímos amplamente nos pontos de ônibus nos terminais dos coletivos em todos os lugares nós tentávamos por quê? para contrapor uma imprensa uma mídia que não aceitava uma elite que não aceitava essa forma do povo se empoderar do público e de uma administração pública então a perspectiva se tornava também um desafio continuando então com o desenvolvimento dessa dessa mídia hoje com o desenvolvimento da mídia virtual dos processos de consulta online de organizar um processo de democratização e participação com maior abrangência fica essa questão como um desafio será possível uma ampliação com compromisso participação no controle social só através sendo um processo de escolha online e essa interação com as pessoas é muito importante que se faça ao mesmo tempo foi uma das questões que acabaram implantando e perdeu esse processo educativo e de interação outro desafio é garantir a continuidade do processo participativo com as mudanças de governo então eu acho que isso já tem eu aprendi aí com a Anjuli que já existe um mecanismo mais mais abrangente para isso então no Brasil hoje com o presidente Lula e o compromisso de incluir as pessoas no orçamento e no pagamento dos impostos nós vamos organizar a participação eu acho que a gente vai poder retomar essa participação nas instâncias agora do nacional para o estadual e municipal muito obrigada aí pela atenção muito obrigada nós vamos ter o próximo palestrante ele é economista ele é secretário de orçamento e finanças desse orçamento participativo do governo do estado do Rio Grande do Sul ele também é ouvidor e também um coordenador gerar o orçamento participatório da prefeitura de Porto Alegre de 1993 até 1998 ele também faz parte do partido dos trabalhadores ele agora é o diretor de planejamento do orçamento participativo da secretaria nacional do governo Lula na área de tá então meu bom dia no fuso horário brasileiro boa noite boa tarde boa noite para os outros fuso horários é um prazer estar aqui com vocês né compartilhando essa experiência aqui de de participação popular vocês aí tem uma uma foto de uma assembleia popular de mais de 3 mil pessoas né é é é nas assembleias do AP do Rio Grande do Sul tá como é que eu morro bom primeiro questão que eu queria levantar né o contexto que nós vivemos é no mundo que nós vivemos e a importância da participação popular há uma crise de legitimidade política e fiscal do Estado contemporâneo o Estado liberal o Estado liberal burguês em seu estágio atual neoliberal sob a dominação do capital financeiro agravou o processo de exclusão social evidenciando o fracasso das chamadas políticas compensatórias para a resolução dos problemas da sociedade capitalista é importante colocar né que na fase atual da hegemonia do capital financeiro que junto com grandes grupos multinacionais né na economia mundial eles têm uma política que poderia resumir no livro do professor Ladislau do Mor que é a hegemonia do capital financeiro né o sequestro da democracia e a destruição do planeta portanto né esse é o então dentro desse contexto para nós os países que estão em desenvolvimento e mesmo os países né dos BRICS e países que têm uma política para um novo mundo multipolar nesse sentido para um projeto de esquerda democrática e popular se coloca na ordem do dia a necessidade da democratização das relações do estado com a sociedade com a implementação de práticas de democracia participativa em todas as esferas públicas municipal estadual federal eles estão fazendo a opção ah tá nos 16 anos em que a administração popular governou Porto Alegre e aqui é importante colocar que a primeira experiência aonde nasce o orçamento participativo é justamente em Porto Alegre porque até então as experiências de participação popular no Brasil eram apenas consultivas e que eram recolhidas propostas em audiência pública lá na cidade de Pelotas lá em Santa Catarina num outro município mas depois não tinha hierarquia não tinha nada o prefeito fazia o que queria se atendia ou não no Porto Alegre nasceu o orçamento participativo com caráter deliberativo que eu vou mostrar mais adiante né nos 16 anos então que nós governamos de maneira consecutiva elegendo quatro governos consecutivos os governos são de quatro anos começou em 89 né até 2002 tivemos uma prática e depois governamos o governo estadual da província do Rio Grande do Sul 1999 a 2002 tivemos uma prática de um rico e exitoso processo de congestão da cidade e do estado entre governo e sociedade com planejamento participativo e controle social baseado num sistema de participação popular com orçamento participativo como um elemento central os movimentos sociais as relações permanentes os conselhos setoriais e temáticos com suas conferências municipais ou estadual e os congressos da cidade na definição e execução de políticas públicas de caráter regional e geral da cidade e no caso do estado portanto era mais do que uma participação para definir o orçamento mas também uma congestão entre governo e sociedade então nas experiências do PT e da Frente Popular quando governaram tanto Porto Alegre como o estado do Rio Grande do Sul esse processo de congestão ele só foi possível e virtuoso porque teve alicerçado em três variáveis fundamentais esse conceito é muito importante porque nós temos vários níveis de participação popular a partir da nossa experiência do AP de Porto Alegre que se espalharam pelo Brasil pelo mundo mas é uma questão sempre que me perguntavam vai dar certo fazer o orçamento participativo aqui no meu município lá se tratando de um município da América Latina ou da Europa e eu colocava o seguinte que havia essas três variáveis aqui que é primeiro a vontade política dos governantes de verdadeiramente compartilhar o poder com a sociedade isso significa não só o discurso mas também criar uma estrutura reorganizar a estrutura do governo com um gabinete de relações sociais de participação social para fazer a relação com a sociedade e um gabinete de planejamento e orçamento para poder ter dentro do processo as duas pernas da participação a relação com a sociedade e o orçamento público estar também dentro do processo e desse processo é que nós dizemos que está a vontade política dos governantes e a segundo elemento é a organização da sociedade ou seja com a sua capacidade de mobilização de reivindicação de suas demandas e de sua autonomia então e da combinação da vontade política com a organização da sociedade nós temos um efetivo processo de congestão do Estado entre governo e sociedade e esse elemento é muito importante porque tu vai ter né dependendo do grau de vontade política e de organização da sociedade tu vai ter processos mais virtuosos ou menos virtuosos então é um processo dialético que não tem fórmula e ele depende dessa relação dos governantes ter vontade política efetivamente de compartilhar o poder com a sociedade e a organização da sociedade com sua autonomia com sua capacidade de mobilização por favor pode passar aí e nós enunciamos alguns princípios que foram de caráter fundamental e universal da experiência e por isso que essa experiência do AP de Porto Alegre se tornou referência mundial primeiro foi a participação direta da sociedade de maneira direta voluntária e universal dos cidadãos com caráter deliberativo em assembleias públicas o caráter deliberativo significa que as propostas que são colocadas pela sociedade nos programas que o governo formatou tanto do ponto de vista de critérios técnicos e legais como também de recursos as propostas que a sociedade colocava tinha que ter votação e o resultado dessa votação apurada num software que nós criamos para ali mesmo na assembleia nós temos o resultado da hierarquia entre os temas e dentro de cada tema a hierarquia entre as demandas isso é planejamento isso é planejamento participativo que depois nós levamos a fazer o que? um plano de investimento e serviços para ser executado num ano acordado com a participação popular dentro dos recursos disponível o outro elemento é a autorregulamentação do processo no Brasil nós não precisamos de lei para fazer participação popular num orçamento público porque a Constituição Federal garante isso no seu artigo primeiro no seu parágrafo único que diz que todo poder emana do povo e será exercido por representantes ou diretamente então mas precisa um regulamento o processo como vai ser qual é a metodologia de priorização e de hierarquização das propostas nas assembleias a forma de representação de delegados e conselheiros os critérios de distribuição dos recursos entre as regiões então o regulamento da conta entre os participantes e o governo e a cada ano pode ser avaliado e aperfeiçoado com erros que possam ser corrigidos o terceiro elemento é a discussão da totalidade do orçamento público e das políticas públicas isso quando eu coloco isso significa que mesmo decidindo sobre os investimentos ou sobre serviços finalísticos tem uma parte do orçamento que é gasto de pessoal que sustenta os serviços que já existe na área de educação da saúde e tudo mais e as despesas correntes mas isso tem que ser mostrado para a população para entender que o orçamento público além dos investimentos que seriam novo e também políticas públicas na área da educação da saúde e da ciência social tem toda uma estrutura de prestação de serviços de decisões anteriores que tem que ter sustentação e aí a receita pública passa a ser um elemento de debate de uma reforma tributária de aumentar a receita pública com os ricos pagando mais imposto e o povo pagando menos as decisões tomadas pela população é outro elemento importante pela população e o governo devem ser documentadas e publicadas para conhecimento de toda a sociedade num plano de investimento de serviço porque aí dentro das prioridades das assembleias e dentro dos recursos disponíveis nos programas e de acordo com as prioridades nós vamos ter um plano de investimento colocando onde vai o recurso para projetos de desenvolvimento para projetos regionais e locais e assim por diante e por último a transparência e a pressão de contas do governo sobre tudo que for decidido no AP com prestação de contas adiante por favor não, aí retrocedeu tem que ir adiante adiante aí e outro não, não volta aí por favor então o outro princípio fundamental é a solidariedade na gestão da consciência cidadã do planejamento democrático e na preservação dos direitos das minorias ou seja o processo de assembleias do AP de convivência aquilo que a prefeita ex-prefeita de Campinas colocava de ter uma caravana com todos os conselheiros delegados para ir visitar uma região e as outras isso cria uma solidariedade das maiorias com as minorias portanto é um processo de preservação do direito das minorias e de muita solidariedade e de consciência cidadã e o AP também ele democratiza as relações sociais por favor adiante bom aí quando nós ganhamos o governo estadual do Rio Grande do Sul com o governador Olívio Dutra que tinha sido o nosso primeiro prefeito em 89 né muita gente dizia que não era possível fazer o orçamento participativo na esfera pública estadual provincial que só no município não só nós fizemos na escala estadual na esfera estadual como ele aumentou a sua potência de recursos financeiros orçamentários e também extra orçamentários porque nós tínhamos um banco do estado do Rio Grande do Sul público e que sustentava junto com o o MDS que é o Banco Nacional de Desenvolvimento programas de desenvolvimento que nós levamos a discussão do orçamento participativo e assim também nas políticas de saúde de educação e assim por diante então aumentou os recursos orçamentários e também essas orçamentárias e ampliou também a competência legal para atuação em políticas públicas com caráter macro social de abrangência nível estadual para dar um exemplo para vocês não volta só um pouquinho aí para dar um exemplo para vocês a dimensão estadual além de obras públicas de infraestrutura também ele 250 mil pessoas votaram nos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul para a criação de uma universidade estadual e a universidade foi priorizada e foi feita até hoje formando novas gerações no ensino superior na universidade pública estadual também decisões na área de estender o ensino médio para zonas rurais também foi decisões do AP então para além das obras públicas também questões muito importantes também na família cidadã que seria o Bolsa Família hoje do governo do presidente Lula nós também experimentamos pode ir adiante bom e não aí tu voltou atrás tá não 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 vai adiante tá volta um pouquinho por favor tá aí aí essa experiência estadual ela também permitiu que qualificasse as relações né do governo estadual com as prefeituras porque aí não tinha mais o compadril entre o governo estadual o governante com os prefeitos da sua preferência tudo era decidido as verbas voluntárias no orçamento participativo também o papel dos conselhos setoriais de saúde de assistência social de agricultura de habitação que passaram a formular políticas públicas que foram levadas ao orçamento participativo e o papel dos delegados do orçamento participativo na execução do orçamento público pode ir adiante né aí adiante bom assim como nós fizemos a travessia é é do município para o estado agora nesse momento nós estamos no governo do presidente Lula fazendo também do estado da nossa experiência do município do estado para onde para o país para uma experiência né a nível de um país de 218 milhões de habitantes né com 5.570 prefeituras né com 27 estados o governo do presidente Lula iniciou em abril de 2023 agora um processo de participação social na elaboração do PPA participativo né que traça 2024 2027 que traça a partir do programa de governo que foi consagrado nas urnas né com a eleição do presidente né a visão de futuro de diretrizes programas objetivos e metas do governo para os 4 anos então o PPA que deve ser entregue o programa plurianual né PPA que deve ser entregue no dia 31 de agosto do congresso nacional no parlamento é um plano de médio prazo que orienta juntamente com a lei de direitos desorçamentárias a elaboração do orçamento anual portanto né é um processo muito rico pode ir adiante então o PPA nesse momento né nós temos três instâncias de decisão nós temos aí nós temos o fórum inter três fóruns interconselhos que vai ser já aconteceu em 18 e 19 de abril primeiro fórum nós vamos ter um no final de junho início de julho e um terceiro antes do 31 de agosto temos esse fórum interconselho ele é composto por todos os os conselheiros a representação dos conselhos nacionais setoriais né que são ligados a temas dos ministérios e o conselho nacional de participação social que congrega em torno de 68 entidades do movimento popular desde do MST da Marcha Mundial de Mulheres da Frente Brasil Popular da Frente Povo Sem Medo das centrais sindicais e assim por diante essa é a composição do fórum e a outra instância de decisão são as plenárias estaduais presenciais nos 27 estados que compõem o território do Brasil né e a plataforma digital aqui a grande novidade que eu vou falar mais adiante da plataforma digital para nós vencermos o desafio territorial né e o primeiro fórum interconselho aconteceu já no 18 de abril como eu já falei dando início ao processo de participação social debatendo a visão de futuro diretriz objetiva e eixos programáticos essa foi a primeira fase que largou que deu início ao processo pode ir adiante na sequência nós fomos no dia 11 de maio com a presença do presidente Lula nós tivemos na Bahia no estado da Bahia excuse me eu estou indo já para o encerramento nós tivemos em 11 de maio a inauguração dessas assembleias presenciais essas plenárias presenciais na Bahia no dia 11 de maio e vai terminar no dia 14 de julho no estado de São Paulo e o PPA terá então 27 plenárias presenciais e uma plataforma digital onde os cidadãos brasileiros poderão apresentar propósitos e priorizar programas então essas plenárias estaduais acontecerão nas capitais dos estados e será um momento importante de debate mas não encerra a participação da população pois a plataforma digital vai estar aberta a participação de toda a cidadania no conjunto dos municípios que compõem o ente federado adiante por favor adiante bom então nesse sentido à medida que a plataforma acontece as plenárias estaduais e concomitante com isso os movimentos sociais populares e cidadão poderão organizar em seus municípios assembleia ou reuniões presenciais livres autogestionárias da sociedade para a construção coletiva das propostas de programas e objetivos através da plataforma digital portanto a tecnologia da informação não é sujeito político e sim um instrumento facilitador das relações políticas e sociais por isso nós estaremos ampliando a participação direta da cidadania para além das plenárias estadual e chegando ao território dos municípios que compõem a base territorial dos estados por favor será portanto eu estou encerrando aqui um processo dialético de aprendizado constante em que os cidadãos em geral os movimentos sociais populares os conselhos temáticos e setoriais e o próprio governo irão experimentando e criando novos e variados mecanismos de democracia direta e planejamento participativo fortalecendo a organização e a mobilização popular por favor adiante bom então eu encerro aqui dizendo que a luta contra a exclusão social exige políticas públicas que modifica a distribuição de recursos entre as regiões e os estados e municípios do país concretizando formas de participação direta da população na gestão pública o PPA participativo e o orçamento participativo nacional que nós queremos implementar o ano que vem trazem consigo os valores inestimados da solidariedade e da universalização da política pode passar muito obrigado então pela atenção de vocês fico à disposição de todos e todas e encerro com uma frase de uma moradora de um bairro popular de Porto Alegre que quando ela viveu durante 20 anos numa rua não pavimentada que não tinha esgotos pluviais não tinha nada vivia entre o pó e o barro perguntaram para ela qual era a sensação que ela tinha hoje com a sua rua pavimentada com rede de esgoto com o pluvial e tudo mais ela disse nesse momento eu posso dizer que vou pintar minha casa fazer um jardim e comprar sapatos novos muito obrigado de qualquer forma podemos começar a sessão de discussões eu gostaria de convidar o professor Rogério da Universidade de Espírito Santo para fazer algumas perguntas Rogério por favor bom dia a todos a nós aqui colegas brasileiros boa noite aos colegas que nos assistem de China e de Hong Kong e de outras partes do mundo sempre é um prazer aqui colaborar com os colegas chineses na construção de paradigmas alternativos eu gostaria de parabenizar as exposições foram muito ricas exposições que agregam experiências muito exitosas ao debate da reconstrução da democracia no Brasil particularmente na questão do orçamento que talvez seja uma das questões mais herméticas mais fechadas é a participação popular nesse sentido eu observei atentamente as apresentações e preparei não necessariamente questões mas pontos para que a gente pudesse continuar aqui o nosso debate até a chegada do Renato Simões como o senhor Ibiratã destacou eu inicio com uma questão que eu já lancei no chat para a senhora Anjuli primeiro parabenizar pela bela exposição e a senhora poderia discorrer um pouco mais sobre os efeitos do golpe de 2016 sobre a participação social no orçamento o fato é que acho que as três apresentações identificaram que nós sofremos um grave retrocesso a partir de 2016 com os senhores Michel Temer e Jair Bolsonaro inclusive retrocessos nas experiências que tiveram continuidade como citou a senhora Anjuli o caso de Porto Alegre eu acho que um desses elementos de retrocesso é um novo regime fiscal o próprio teto de gastos implementado por Michel Temer que constrangeu abruptamente o potencial do gasto público outra questão a partir dos desafios pela senhora colocados senhora Anjuli o orçamento ele possui uma linguagem hermética muitas vezes não acessível ao grande público assim a prática do orçamento participativo necessita de um processo pedagógico a Isalene Tchene em certa medida tocou nesse ponto também considerando os conteúdos trabalhados nas escolas de nível fundamental e médio você entende como interessante a prática de aulas sobre o tema do orçamento público de como ele funciona aos nossos jovens temas como alô a LDO o PTA grupos de despesas enfim a própria reflexão sobre a tributação nós sabemos que hoje nas escolas públicas e privadas existem as aulas de educação financeira por exemplo mas sempre lecionadas numa perspectiva muito individual a perspectiva financiarizada do investimento minha filha de 11 anos por exemplo ela tem aulas sobre como investir na bolsa de valores ou seja a consciência pública a consciência do orçamento público talvez seja um conteúdo muito importante para ser levado ao MEC como proposta curricular na formação dos nossos jovens são esse o grupo de questões a senhora Anjuli partindo agora para as questões para a senhora Isalene primeiro eu gostaria de deixar aqui um depoimento eu a época do assassinato do prefeito Toninho eu residia em Campinas como estudante de economia da Unicamp votei no Toninho fiz campanha para o Toninho e eu posso dizer para vocês que a senhora Isalene Tiene ela assumiu a prefeitura de Campinas num cenário muito desfavorável colegas chineses sobretudo este é o Brasil no qual um prefeito legitimamente eleito de características populares foi assassinado numa numa grande cidade brasileira e nesse contexto a senhora Isalene Tiene desenvolveu um belo trabalho então gostaria de deixar aqui o meu registro sobre essa situação que ocorreu a época como estudante eu senti muito essa 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 situação né dito isso Isalene primeiro parabéns pela coragem pelo belo trabalho desenvolvido e em sua apresentação a senhora indica que o orçamento participativo ele ajudou na mudança das relações entre o executivo e o legislativo aí eu tenho mais uma curiosidade do que uma pergunta como os políticos mais tradicionais e conservadores reagiram nesta prática democrática o fato é que a prática do orçamento participativo ela atinge diretamente as práticas clientelistas que subalternizavam a população a senhora também destacou que as discussões e definições giravam em torno dos investimentos assim pergunto se as despesas financeiras de precatórios de custeio de folha de pagamento se elas eram também apresentadas ao conjunto da população de modo que os cidadãos tivessem a dimensão de como a capacidade de investimento por muitas vezes se encontra comprimida por outras despesas públicas né ou seja uma visão de totalidade do orçamento para além dos investimentos e ao colega Biratã eu 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 gostaria de fugir um pouco da da experiência de Porto Alegre tão bem apresentada mas eu gostaria de aproveitar vossa experiência profissional em nível federal em sua apresentação o senhor cita o atual estágio do capitalismo neoliberal que certeiramente indica o sequestro da democracia né neste estágio e uma das características deste momento é a dominância financeira né por exemplo autores como Rudney Marques e José Celso Cardoso Jr eles trabalham com a perspectiva da privatização das finanças públicas no Brasil né ou seja as finanças públicas no Brasil elas se encontram hoje eh evadas né eh por interesses e dominadas né pelos interesses financeiros justamente em face dessa característica a participação popular torna-se ainda mais estratégica contudo muito combatida né nesse contexto eh o senhor vislumbra eu gostaria de ouvir um pouquinho mais o senhor tocou nesse ponto na sua apresentação mas o senhor também vislumbra eh possibilidades de ampliação da participação popular a partir do governo Lula eh será possível romper com o circuito fechado do clientelismo financeiro vide a dívida pública brasileira e o tesouro direto por exemplo né seria possível romper com a prática do chamado orçamento secreto uma herança maldita do governo Bolsonaro né o fato é que pegando um gancho na sua apresentação Biratã o período Temer Bolsonaro ele efetivamente desmontou o tripé virtuoso pelo senhor apresentado né eles não possuíam vontade política eles desarticularam organização social e combateram os movimentos sociais e evidentemente estabeleceram uma gestão não eficiente e muito menos cogerida né enfim o desafio da retomada do orçamento participativo é enorme eu não diria retomada eu diria sua ampliação né mas as experiências do passado lançam luz sobre as possibilidades do futuro são essas as questões que eu gostaria de apresentar aos três expositores até o momento e agradeço novamente pela riqueza das apresentações aqui colocadas muito obrigado muito obrigada Rogério eu gostaria de convidar gostaria de convidar Maísa o orçamento participativo é uma metodologia educativa e se deve muito à educação como prática da liberdade de Paulo Freire é uma forma de resgatar a democracia pensando no conjunto da cidade do estado do país como se pretende no atual governo do Brasil pergunto a Isalene para ela explicar melhor a importância pedagógica da caravana da cidadania que ajuda a compreender as necessidades de cada região da cidade obrigado Benedito Ferraro e um comentário inclusive da Maria Camargo do elogião do Ferraro dizendo Ferraro muito feliz a lembrança do professor Paulo Freire de fato muito obrigada eu acho que Rinaldo Renato ainda não está pronto talvez Antônio e Isalene talvez possam responder a essas perguntas eu posso começar respondendo as questões que foram muito bem formuladas pelo professor Rogério Faleiras acho que elas vão direto a pontos cruciais em termos da efetividade da participação como nós colocamos na apresentação um ponto um elemento muito importante na organização na inscrição de orçamentos participativos e na continuidade desses institutos é o compromisso político foi ressaltado também na apresentação do Biratam foi demonstrado na apresentação da Isalene isso foi algo que nós não tivemos nos últimos anos a partir do golpe de 2016 então eu trago algo mais profundo ainda não foi um processo de desmobilização apenas do orçamento da lógica do orçamento participativo porque o que acontece no nível federal também tem influência nos níveis regional e municipal mas de uma forma geral houve uma desmobilização da participação social como ferramenta como tema como algo relevante para o aprofundamento da democracia a busca do aprofundamento democrático da realização do estado democrático de direito deixou de ser algo relevante e isso resultou na extinção de conselhos de políticas públicas na extinção de diversos outros mecanismos conselhos nacionais conselhos estaduais plataformas também que passaram a ser muito menos utilizadas plataformas virtuais mesas de diálogo enfim diversos mecanismos foram desativados literalmente distintos e desativados e aí nós temos mecanismos também de planejamento que foram enfraquecidos nós temos aí a Ministério do Planejamento que foi extinto para a criação do Super Ministério da Economia e que gerou uma incorporação da Secretaria de Planejamento e da Secretaria de Orçamento Federal como uma subsecretaria do PPA no Ministério da Economia subordinando a lógica do planejamento a uma lógica puramente econômica privada nesse sentido chegou-se inclusive a discutir a cojetar e discutir a extinção do plano plurianual que eu como mencionei e o Biratão também mencionou na apresentação é a principal ferramenta de planejamento de médio prazo do governo federal são os impactos desse movimento de desmobilização da participação social até de desprezo da democracia como princípio ainda estão sendo verificados e consolidados nós temos estudos inclusive eu vou citar aqui um estudo bem na verdade um conjunto de artigos que foi publicado recentemente agora em março de 2023 dentro do boletim de análise político-institucional lançado pelo IPEA e pela CEPAL artigos que problematizam o fato de que houve uma fragilização do planejamento da participação social do planejamento do poder executivo que é quem trazer essa abertura maior a participação social que foi convergente com um outro movimento e tem um artigo específico que trata sobre isso e recomenda a consulta que é convergente com outro movimento que foi a ascensão do poder legislativo como definidor de prioridades no orçamento público e aí a gente parte de orçamento da discussão do orçamento participativo federal e nacional que é o que nós temos agora tem esse contraste esse era o próximo ponto esse era o próximo elemento o próximo processo se alcançava o curso da densificação da participação social que estava em andamento no Brasil e que agora está sendo retomado nós temos essa situação de propor o orçamento participativo no nível federal e no lugar é colocada são colocadas o orçamento secreto então essa transferência do legislativo e a queda tem drástica dramática na transparência do uso do direcionamento dos recursos orçamentários então esse é o governo Bolsonaro as emendas do relator ganharam uma dimensão muito mais ampla do que foi verificado em governos anteriores eu estou citando aqui o artigo do nosso colega Leandro Freitas José Celso que são pesquisadores também da administração pública federal e o IPER nesse momento está fazendo levantamentos sobre esses impactos em termos do direcionamento dos recursos aos projetos que interessam a coletividade mas muita coisa ficou desconhecida ficou oculta do conhecimento popular aqui na própria CGU Contraldoria Geral da União a gente também teve uma redução no nível de participação social muito relevante então um órgão que sempre envolveu muito a sociedade nos debates nos seus projetos nas suas discussões o Conselho da Transparência sempre foi muito presente ativo a lei a lei de acesso a informação surgiu como uma construção coletiva com organizações da sociedade civil também mas tudo isso foi absolutamente secundarizado nesse último período a participação social certamente não era algo central tentando trazer elementos para responder a sua primeira pergunta já adianto que não é algo que está totalmente fechado então sempre tem que levantar nesse sentido mas recomendo essa publicação que eu comentei com vocês que é a mais atual que nós temos no tema com relação a sua segunda colocação que é sobre o caráter hermético do orçamento e a possibilidade de serem organizados enfim de ser inserido no currículo das escolas o tema da participação enfim o planejamento orçamentário como funciona o planejamento federal o planejamento estadual o planejamento municipal o que significa essas peças PPA LDO LOA acho que é uma ideia muito interessante e importante de fato é uma linguagem hermética nós precisamos dialogar sim incluir os estudantes e aí eu vou trazer uma experiência muito legal e é muito interessante que é a experiência de Portugal que em 2017 criou uma lei na verdade é até esse momento o único país do mundo a criar uma legislação nacional que definiu obrigatoriedade de implementação do orçamento participativo nas escolas públicas do terceiro ciclo do ensino e do nível secundário então eu acho essa iniciativa se multiplicou por esse caráter legal obrigatório são hoje 1500 pequenos orçamentos participativos disseminados em todo o país que fez que fez com que a Europa impulsionou para que a Europa ficasse à frente também da América Latina em termos de quantidade de iniciativas de orçamento participativo e os estudantes a comandade escolar quando ela participa na prática desses processos de orçamento participativo esse caráter pedagógico como foi lembrado Paulo Freire que nós saímos da lógica da educação bancária foi o que você comentou Rogério para uma educação de fato que seja transformadora emancipadora popular que fortaleça o caráter democrático que é o que nós buscamos resgatar e por fim eu trago de novo essa preocupação que eu coloquei como desafio da gente incluir essas populações populações indígenas populações que geralmente não conseguem às vezes até compreender a linguagem que vai para além do idioma mas a linguagem a forma uma burocracia muitas vezes se expressa a gente precisa dialogar de forma com muita com muita intencionalidade com essas populações com o modo de vida dessas populações que de fato nós queremos trazê-las para uma disputa de paradigma que eu acho que é algo que a gente precisa desse momento com relação a esse paradigma que é o que nós compartilhamos hoje que é um paradigma ocidental capitalista que está destruindo o nosso planeta então nós precisamos estudar uma forma de fortalecer o instrumento do orçamento participativo e outros instrumentos de participação social para que eles consigam traduzir essa potência que a cosmovisão indígena traz também para a nossa construção do planejamento federal estadual municipal para a construção dos serviços públicos e políticas públicas que afetam diretamente à coletividade obrigada pelas perguntas espero que eu tenha esclarecido ou contribuído de alguma maneira para diminuir um pouquinho as questões sim muito obrigada vamos lá Isilene agora peço licença inclusive também para interagir como levantando uma questão aí com a Juli porque na minha apresentação eu em 2012 a 2018 eu fui viver em comunidades indígenas no Alto Solimões é na fronteira Brasil Peru e Colômbia onde realmente a gente tem notícias ultimamente muito ruim onde assassinaram o Bruno quem eu conheci e o Dono então eu tinha assim muitos questionamentos lá com relação ao Bolsa Família por os indígenas então quero só levantar que realmente é muito difícil eles virem da aldeia para a cidade para retirar no banco dinheiro e a relação de compra do que fazer com esse dinheiro é muito difícil então eu estou aproveitando interagir para dizer para vocês que estão na equipe do governo e uma Bolsa Família o que tem que ser diferente para os povos indígenas a participação dos povos indígenas tem que ser numa relação ainda mais do comércio de troca de mercadorias e não em moeda muito obrigada só por essa fazer essa observação porque eu sentia muito lá uma preocupação que eu tinha agora com relação ao que o Rogério eu agradeço Rogério a sua pergunta porque acho muito bom explicar essa relação com o executivo não que ela tenha sido fácil de fazer o que nós conseguimos o governo Toninho já tinha negociado isso de tirar dez cargos que os vereadores tinham de quadros técnicos da administração para reduzir para dois então mas não mudou a forma de negociação com os vereadores mas o que aconteceu o primeiro orçamento que o Toninho entregou na primeira semana de setembro ele foi acompanhado de mil pessoas mais de mil pessoas e se você conhece Campinhos a Câmara era insignificante dentro do prédio do Poder Executivo então era difícil isso impactou impactou e a partir porque eles eram convidados também para fazer a visita na caravana da cidadania aproveito para agradecer também a pergunta porque a caravana ia nos lugares que eram de certa forma os clientes dos vereadores e eles eram convidados também a participar nessa visita cidadã e eles não iriam no início no primeiro ano não foram mas depois passaram a entender que se não integrassem eles também não teriam eles perderiam espaço no primeiro ano nós não fizemos a discussão do orçamento total até porque também é uma aprendizagem para os gestores o processo que desenvolve o orçamento participativo então no primeiro ano não colocamos o orçamento todo até porque no primeiro dia de governo nós não tínhamos foi bloqueado a conta então nós não tínhamos muito a noção do que é que iríamos encontrar e não dava para apresentar o orçamento mas a partir do segundo ano passamos a apresentar como a discutir também até com a participação dos funcionários públicos que faziam pressão para que fosse aumentado o salário como é que a gente fazia essa relação por isso que ele é um processo educativo e ele chama a necessidade de um planejamento o que é sendo muito interessante no governo federal agora começar pelo PPA porque nós começamos para discutir o planejamento num processo educativo e sentimos imediatamente a necessidade de um planejamento participativo então isso faz com que você vá incluindo também as pessoas eu acho que eu sou assim realmente eu quero só dar um exemplo do que você está colocando como a linguagem hermética as pessoas quando eu ia dar alguma entrevista a imprensa tal que eles queriam descaracterizar o planejamento e a mim também que foi muita pressão dizia assim o que entende uma assistente social de financiamento eu dizia sempre em primeiro lugar nós não estamos discutindo o orçamento para fazer financiamento nós estamos discutindo o planejamento para fazer partilha e eu entendo porque eu sempre como assistente social sempre fui assalariada e eu sempre soube partilhar o meu salário para que eu desse conta de cumprir com os meus compromissos e é assim que eu vou fazer no orçamento e governar essa cidade é uma perspectiva de partilha e não uma perspectiva de acumular e de fazer financiamento muito obrigada obrigada Iselene eu vou apresentar você e você faz a sua apresentação Renato é o deputado estadual do partido trabalhador pelo PT durante três vezes consecutivas até 2017 nos últimos anos e trabalhou com a comissão dos direitos humanos na assembleia legislativa e nós tivemos aí toda essa autoridade que foi feita até 1999 ele foi deputado do partido trabalhador em São Paulo deputado estadual no governo de Dilma Rousseff ele foi um consultor na área da secretaria geral da presidência e também na secretaria de governança nesse trópico ele é membro da diretória nacional do partido dos trabalhadores onde ele trabalha no âmbito executivo em São Paulo e também em Campinas ele é secretário nacional com participação para a criação de um instituto para consultoria e participação social e desenvolvimento de coordenações para o fórum integração e obitem em conferências muito obrigado Renato Simões obrigado saudação especial a todos e todas que nos acompanham né nós estamos aqui agora com a responsabilidade no governo Lula né de implantar a política nacional de participação social eu exerço aqui a função de secretário nacional de participação social e uma das grandes iniciativas dessa secretaria é justamente trazer o processo de participação social para o ciclo orçamentário que no Brasil é composto por três legislações né a lei que todo governante é obrigado a apresentar no início do seu governo é o plano plurianual plano plurianual é o plano que estabelece as prioridades metas e programas do governo vitorioso nas eleições anteriores por um mandato de quatro anos portanto nós estamos agora justamente fazendo a preparação né do plano plurianual 2024 a 2027 que vai ser encaminhado pelo presidente Lula ao congresso nacional no dia 31 de agosto desse ano o plano plurianual então ele projeta as grandes metas e objetivos que o Brasil precisa alcançar em quatro anos e essa essa esse plano ele orienta essa tarefa vamos dizer assim de implementar participação social no ciclo orçamentário começa esse ano com o PPA participativo plano plurianual participativo e ele vai levar no ano que vem a um processo de organização na participação social no orçamento anual do país isso significa que nós estamos diante de um desafio de integrar a participação social nos territórios né o Brasil é um país de dimensão continental como a China né tem 27 estados que também são unidades da federação com seus planos plurianuais próprios e e que também fazem a participação social nos seus processos estaduais né então o plano plurianual nesse ano ele envolve três grandes iniciativas de participação social o primeiro é tradicional todos os anos nos governos de esquerda no Brasil governo Lula governo Dilma havia participação social no PPA através dos conselhos nacionais conselhos setoriais que são eleitos pela população tem uma parte da sociedade civil desses conselhos que integram o fórum interconselhos né além disso nós estamos introduzindo duas outras modalidades de participação né já fizemos o primeiro fórum interconselhos em abril vamos fazer o segundo fórum interconselhos agora no mês de julho e o terceiro fórum interconselhos com a divulgação do projeto de lei encaminhado ao congresso em agosto né a segunda dimensão de participação são plenárias estaduais né nos 27 26 estados e no distrito federal já começamos realizamos oito desses estados até o momento vamos fazer mais três estados essa semana em que o ministro da secretaria geral da presidência que é o ministro Márcio Macedo e a ministra do planejamento Simone Tebet realizam plenárias com movimentos sociais conselhos entidades e redes da sociedade civil em cada estado do país com o objetivo de estimular que esses estados reproduzam em territórios juntando municípios que vivem uma mesma realidade em plenárias territoriais essas essa participação social ela tem por objetivo chegar aos territórios aonde as pessoas vivem aonde as pessoas trabalham onde as pessoas constroem as suas identidades que é algo novo na tentativa do governo federal inovar na participação social e chegar o mais perto possível da participação popular para integrar essa discussão o governo federal lançou uma terceira iniciativa de participação então fóruns interconselhos a primeira plenárias presenciais nos estados e territórios a segunda e uma terceira iniciativa que é a plataforma do Brasil participativo uma plataforma digital que tem por objetivo receber as propostas da população para o PPA através da priorização de programas que o governo vem apresentando entre os programas governamentais a um processo de votação para prioridade desses programas e da mesma forma cada cidadão pode propor três iniciativas para os vários ministérios que tenham a ver com a concretização de políticas públicas que estarão previstas no PPA essa plataforma ela tem hoje ela está há dez dias em funcionamento ela tem já mil e setecentas propostas apresentadas pela população temos uma votação já de senhas já atingimos cem mil votos nessas propostas e nós estamos portanto agora estimulando a participação social também por essa plataforma digital que é inovadora porque nós não tínhamos até até então mecanismos digitais de participação de cidadãos e cidadãs esse processo por si só ele já é um processo inovador mas ele se reveste de uma de uma característica limitante que é o fato de nós termos tido ao longo dos últimos seis anos um governo que nasceu de um golpe contra uma presidenta legitimamente eleita em 2016 e que representou uma aliança em 2018 de neoliberais e neofascistas que limitaram fortemente a participação social no último governo os conselhos foram muitos conselhos foram extintos a maior parte dos conselhos que conseguiram sobreviver foram neutralizados ou mutilados nas suas capacidades de participação não houve mecanismos de participação de forma alguma nem no orçamento nem no plano plurianual então os limites que nós estamos tendo para chegar aos territórios para construir uma plataforma digital de massas são decorrentes desse desmonte das políticas públicas por um governo que tinha uma identidade radicalmente oposta autoritária e excludente ao governo que o presidente Lula inaugurou com a sua posse em primeiro de janeiro então para nós é muito importante que o PPA participativo a participação social nesse plano plurianual seja o início de um ciclo que vai levar a um orçamento participativo federal nunca houve fora da experiência dos municípios e de poucos estados do país um orçamento participativo com essa dimensão então nós estamos desenvolvendo musculatura no PPA para que nós possamos desenhar uma metodologia e uma forma de relacionar com a sociedade civil para que nós tenhamos em 2024 uma edição do orçamento participativo que seria algo inédito para o país com esses cuidados que foram alertados tanto na experiência de Porto Alegre como na experiência de Campinas as duas que eu conheço bem são experiências em que houve todo um processo educativo para a participação na democratização não só do acesso e do voto mas do conhecimento sobre o orçamento então fazer isso com uma escala quase continental com um país com as dimensões do Brasil vai ser um enorme desafio para o futuro e essa experiência em torno de um projeto de menor escala que é o plano plurianual está sendo muito rico para que o governo federal possa também ouvir a sociedade sobre que participação quer no orçamento além disso é importante também vocês saberem que nós temos um congresso nacional de maioria conservadora que está acompanhando também todo esse processo e haverá em algum momento uma negociação necessária entre os dois poderes o poder executivo e o poder legislativo para que isso seja institucionalizado de forma que a participação social promovida pelo poder executivo seja também respeitada e acolhida pelo poder legislativo são desafios também que nós estamos tratando na área política para que a participação social possa ser efetiva eu paro por aqui agradeço a oportunidade né e nos interessa muito né esse intercâmbio de modo que a gente possa também se beneficiar da mesma forma que muitos países iniciaram os seus processos a partir das experiências de Porto Alegre de governos progressistas nos municípios nós também possamos agora no plano federal nos beneficiar de outros países e de outros governos que já estabeleceram alguns mecanismos efetivos de participação no orçamento nas suas experiências históricas muito obrigado muito obrigada Renato teremos uma sessão de perguntas e respostas eu vou convidar o Biratã a responder as perguntas do Rogério conforme o Rogério Faleiros perguntou né a questão do que a nível federal a questão das finanças públicas no Brasil e também a articulação importante que é a participação popular como uma estratégia política então nas questões que ele colocou também do orçamento secreto a participação popular na verdade o parlamento continua sendo um elemento importante da democracia representativa portanto nós dentro da governabilidade do governo há diálogo com o parlamento mas nós vamos preservando todas as prerrogativas do parlamento nós temos a possibilidade de fazer uma governabilidade que vá além do congresso sem excluí-lo com participação popular então respondendo a pergunta do Rogério para vocês terem uma ideia sobre a questão das finanças públicas tem um projeto de reforma tributária que até agora não andou que é fundamental nós temos um debate sobre a reforma tributária que seja mais progressiva para taxar mais o imposto direto sobre fortunas sobre a renda sobre os dividendos e diminuir os impostos indiretos isso é um debate muito antigo mas para a reforma política a reforma tributária ela tem que ter muito apoio popular inclusive para respaldar esse debate no congresso nacional a outra questão que tu levantava do orçamento secreto as emendas de deputados e de senadores e parlamentares em geral elas eram até o governo da Dilma eram emendas que não eram positivas o governo podia dialogar e executar ou não mas a partir do processo de golpe na presidente Dilma já inclusive no ano 2015 e depois do golpe com o Temer aprofundou as emendas impositivas e que tornaram obrigatórias a sua execução mais do que isso no governo Bolsonaro se criou o orçamento do relator as emendas do relator então que é o chamado orçamento secreto o orçamento secreto ele foi por uma ação no Supremo Tribunal Federal a ministra Rosa Weber tornou ele ilegal e portanto ele foi extinto o orçamento secreto isso foi uma questão importante mas igual os recursos desse orçamento secreto foram distribuídos como emendas parlamentares então esse é um é um debate e aí entra a questão do teto de gastos que é aquela questão do primeiro ponto que eu levantava sobre a hegemonia do capital financeiro e para vocês terem uma ideia o teto de gastos que foi implementado no governo Temer que limita o crescimento dos gastos em educação de saúde aonde o povo priorizar por exemplo a apenas a reposição da inflação né esse teto de gastos ele foi violado ele foi inclusive aprovado o seu rompimento no ano de 2019 em 53,6 bilhões no ano de 2020 em 507 bilhões 2021 117 bilhões e 2022 em 116 bilhões que foi né somando isso dá 795 bilhões que dá quase né é um trilhão quase um trilhão ou seja isso é uma fonte da economia do 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 Braulio Borges da fundação Getúlio Vargas entendeu então o novo o novo arcabouço fiscal na verdade é uma exigência que é posta lá na na conjuntura política mas que o Bolsonaro mesmo com a existência do teto de Braulio Borges ele rompeu quantas vezes quis né ademais né os governos Lula e Dilma sempre honraram o serviço da dívida pública portanto responsabilidade fiscal os dois governos do presidente Lula e o e o governo da presidente Dilma que depois no segundo mandato foi golpeado sempre pagar o serviço da dívida seja juros e amortização portanto não há necessidade de ter um um teto de gasto o projeto que está no congresso nacional hoje né proposto pelo ministro Haddad é um projeto que resgata que tem tem problemas a serem debatidos mas ele garante que com o crescimento da receita 70% do crescimento da receita pode ser utilizado para o crescimento da despesa então isso é um elemento que que inova em relação ao que era o teto de gasto de toda maneira né na minha opinião aí a opinião minha não necessitaria ter teto de gasto nenhum né tu tem as finanças públicas equilibradas e os Estados Unidos agora aprovou um aumento da dívida pública dos Estados Unidos um acordo entre o partido democrático e o partido republicano né então agora aqui tem esse debate que já caiu o teto de gasto mas ainda fica o debate do arcabouço fiscal que o nosso governo fez uma proposta que possivelmente vai passar garantindo o crescimento das despesas públicas a partir de que a receita aumenta então só para contextualizar e a participação popular como o Renato Simões colocou e eu já tinha colocado antes né ela é fundamental né o plano plurianual é um plano de quatro anos mas ele é executado no orçamento de cada ano então é preciso nós termos o orçamento participativo anual para estabelecer as prioridades dentro da limitação dos recursos de um ano para os programas que estão no PPA isso é fundamental ser feito com participação popular direta e a plataforma digital é um elemento instrumento importantíssimo para nós garantirmos né a amplitude da participação popular ao mesmo tempo ligando com a participação no território e no orçamento no caso do orçamento participativo nós teremos muito mais condições de fazer um debate de programas e ações com a participação popular né que amplia muito mais do que é o PPA e o PPA na verdade está sendo um êxito conforme já as oito rodadas que nós os oito estados que nós já fizemos no Nordeste Brasileiro né tivemos já uma participação já de de 106 mil usuários na plataforma 119 mil votos já na plataforma com a interação né com as reuniões autogestionárias livres da sociedade que pode ser feito até o dia 14 de julho em qualquer lugar do Brasil em qualquer território em qualquer município se os 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 pescadores ribeirinhos os moradores ribeirinhos do Rio Amazonas eles podem ir a um ponto de internet fazer uma reunião e decidir coletivamente presencial e depois entra na internet entra na plataforma e vai lá botar as suas propostas então essa é a grande inovação né e esse é o grande desafio do nosso governo que o presidente Lula tem dado importância e prioridade para esse processo obrigado obrigada agora temos algumas perguntas do público chinês vou escolher uma para o Renato e vou fazer a pergunta em inglês o Lula propôs uma moeda única para a América Latina seria uma repetição que foi feita vários anos atrás e como alcançar descoloniza e como esse orçamento participatório pode trabalhar com essa integração financeira na América Latina então Renato você pode responder essa pergunta desde o início do seu primeiro governo mas principalmente depois da grande crise mundial de 2008 o Brasil defende a reforma dos organismos multilaterais defende um mundo multipolar com novas instituições a reforma do Conselho de Segurança da ONU a reforma dos organismos multilaterais financeiros como o Fundo Monetário Internacional o Banco Mundial defendeu a mudança mudanças estratégicas quando da crise de 2008 em relação aos paraísos fiscais defendeu a criação do G20 a criação dos BRICS e a integração latino-americana integração com a África foram mecanismos para fortalecer essa perspectiva sul-sul na economia nunca esteve fora do nosso debate a necessidade de uma mudança no padrão dólar de relações internacionais ela corresponde a uma correlação de forças do pós-guerra num mundo em alteração esse não pode ser um dogma agora a proposta do presidente Lula ela é muito embrionária é de abrir o debate sobre a possibilidade de blocos comerciais homogêneos negociarem entre si sem a necessidade específica do padrão dólar de relação esse debate foi feito no âmbito do Mercosul por exemplo esse debate está sendo feito no âmbito dos BRICS e é uma discussão como eu disse embrionária é algo que deve avançar não há uma proposta do governo brasileiro nesse momento de um padrão novo internacional ou de uma nova moeda internacional há a necessidade de nós nos colocarmos na mesa para fazer um processo de diálogo esse diálogo tem que começar entre os iguais por isso que ele vai se dar prioritariamente no âmbito da América Latina e no âmbito dos BRICS são duas formas de organização que o governo brasileiro impulsionou durante os governos Lula e Dilma e que estão sendo restaurados é o caso do Mercosul da Unasul e da Celac no plano continental da nossa relação com a África e principalmente com os BRICS eu acredito que a presidência da presidenta Dilma Rousseff à frente do Banco dos BRICS vai ser um espaço de diálogo importante sobre isso agora o orçamento federal o plano plurianual interno no Brasil eles são um dos mecanismos de participação social que talvez não esteja relacionado diretamente com esse debate no nível em que ele se encontra mas há no governo brasileiro uma retomada da participação social em todos os níveis o presidente Lula criou dois conselhos diretamente ligados a ele para assessoramento da presidência em alto nível o conselho de desenvolvimento econômico social que já era tradicional chamado conselhão no Brasil que é um conselho que integra diferentes perspectivas empresariais mediáticas acadêmicas um conselho de diálogo social de pactuação de posições e ele criou o conselho nacional de participação social que é um conselho mais homogêneo conselho do campo democrático e popular no Brasil um conselho dos movimentos sociais entidades redes da sociedade civil que foram responsáveis pela construção do seu programa de governo então a retomada dos conselhos também é uma diretriz do presidente da república cada ministério tem hoje uma assessoria de participação social incluindo aí o ministério da fazenda o ministério do planejamento o ministério das relações exteriores portanto a participação social ela não se dá apenas nos ministérios que estavam vinculados a entregas concretas da população mas a todos os ministérios e nós temos a expectativa de que a política externa tenha também pela primeira vez desde a vitória do presidente Lula no seu primeiro mandato mecanismos de participação social institucionalizadas nós estamos fazendo isso agora com o Mercosul social e participativo estamos fazendo isso também na preparação da cúpula da Amazônia que acontece agora em Belém e teremos em todos os eventos internacionais e nos mecanismos e instâncias multilaterais de que o Brasil participa nós vamos propor o governo brasileiro inclusive está demandando outros governos nesse sentido de que todos esses eventos e instituições como o Nassu como o CELAC como nas relações da CELAC com a União Europeia agora no encontro da Bélgica sempre haja participação social de modo que nós esperamos que a sociedade civil brasileira participe ativamente desse debate sobre as relações internacionais e as relações comerciais entre os países muito obrigada Renato temos outras perguntas para o Rogério Rogério tem pergunta na condição Renato de debatedor eu gostaria de encaminhar uma questão mas não sem antes dizer que são cerca de 23 horas e 25 minutos na China continental e nós temos mais de 1.600 espectadores assistindo aqui a nossa mesa naquele país Renato Simões a minha minha questão é bastante objetiva a partir dos relatos das iniciativas que estão sendo colocadas em prática todas elas nos inspiram nos nos alegram no sentido de construção democrática de construção da participação popular mas qual foi considerando que nós estamos falando para o público internacional qual foi a dimensão do estrago feito pela democracia brasileira nos governos Temer e Bolsonaro é quanto que nós teremos que trabalhar neste país para a reconstrução da sua democracia para a reconstrução da participação popular porque colegas chineses colegas de outros países que nós vivemos após 2016 num país significativo e importante como o Brasil foi algo dramático do ponto de vista do ataque do esfarcelamento promovido às instituições públicas e à participação popular no governo desses dois sujeitos então Renato eu gostaria de te ouvir nesse sentido bom eu diria que a devastação neoliberal que foi produzida durante esses últimos seis anos é gravíssima nós derrotamos essa perspectiva do neoliberalismo como filosofia oficial de governo em quatro eleições presidenciais diretas livres a vitória do presidente Lula duas vezes da presidenta Dilma duas vezes interrompeu no começo desse século a agenda da perda de direitos da quebra de soberania da abertura indiscriminada de mercados das privatizações que era a filosofia oficial do governo Fernando Henrique e que foi seguida pela grande maioria dos países da América Latina da Europa devastando direitos revogando proteções sociais ambientais o Brasil de uma certa forma durante 12 a 14 anos resistiu a essa perspectiva se os governos Lula e Dilma não reverteram medidas de governos anteriores em larga escala o Brasil manteve um estado em que a estrutura de prestador de serviços e de condutor da economia foram preservados enquanto muitos outros países do mundo perderam totalmente essa perspectiva nós ainda temos mesmo com a devastação do governo anterior uma Petrobras um Banco do Brasil uma Caixa Econômica Federal um BNDES foram mutilados as universidades as universidades públicas nós temos um patrimônio público grandes redes de prestação de serviços públicos então nós realmente corremos um sério risco caso a vitória do presidente Bolsonaro se desse nas últimas eleições de ter um governo de destruição nacional e nesse sentido foi fundamental a vitória democrática em que nós enfrentamos um governo que despejou quase 300 bilhões de reais em benesses de últimos meses de governo para garantir a sua reeleição então não há dúvida dúvida que nós corremos um sério risco do ponto de vista macroeconômico de termos a destruição do Estado Nacional da sua capacidade de prestação de serviços e de orientação do desenvolvimento econômico do país ocorre que muitas dessas funções foram seriamente atingidas então mesmo a vitória nas eleições mantém dois grandes riscos o primeiro é o risco permanente da defesa da democracia nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado no Brasil no dia 8 de janeiro que foi coibida por uma ação das instituições em tempo hábil o presidente da república com o presidente do Supremo Tribunal Federal com os presidentes do poder legislativo tiveram uma reação que inibiu que aquele levante neofascista tivesse adesão militar e promovesse de fato uma mudança no ordenamento democrático do país então não há dúvida de que o tema da democracia continua como um tema central não só e por isso o governo Lula defende a democracia representativa mas também quer ampliar a democracia participativa porque a relação do presidente Lula com o congresso nacional com o poder judiciário com os governadores prefeitos as relações federativas no Brasil sempre foram democráticas e respeitosas ao longo de quatro governos sucessivos o que nós estamos chamando atenção e o presidente Lula tem falado muito sobre isso é justamente que nós precisamos desenvolver aquilo que também está na constituição brasileira que é a democracia participativa então o presidente Lula recriou o ministério da secretaria geral da presidência com outro com esse enfoque o ministro Márcio Macedo secretário chefe da secretaria da presidência ele é encarregado da relação com os movimentos sociais e da retomada da participação recriar os conselhos retomar o ciclo de conferências nacionais fazer a participação social por meios digitais chegar aos territórios implantando conselhos locais comitês populares desenvolvimento de processos associativos e comunitários nas políticas públicas do governo federal então esse é o primeiro viés mais democracia democracia participativa junto com a democracia representativa e por outro lado nós temos que fazer entregas né o que é uma grande dificuldade porque o povo votou num programa e hoje a estrutura desse governo que nós herdamos é uma estrutura radicalmente diferente em alguns casos oposta àquilo que foi vitorioso nas urnas você veja que nós estamos na iminência da votação de uma medida provisória que recriou ministérios essenciais no nosso programa como o ministério dos povos indígenas o próprio ministério do planejamento que o governo tinha extinto a área de planejamento os ministérios da igualdade racial das mulheres né enfim treze ministérios novos que o presidente Lula criou e a composição interna dos seus órgãos também estão em risco nessa votação do congresso nacional essa semana mas mesmo assim eu concluo dizendo que a reconstrução não é apenas criar a superestrutura os ministérios é recriar os programas é refazer os objetivos as metas que é isso que o plano plurianual nos permite é discutir quais são os programas que vão levar a moradia digna que vão levar a participação social que vão levar o combate a fome que vão levar a recuperação dos salários a defesa ambiental para a base da sociedade então o PPA participativo ele tem essa dimensão né recriar os programas fazer com que esses programas gerem ações orçamentárias votar um novo orçamento e redirecionar dessa forma as prioridades de investimento público para aquelas funções sociais então a democracia tem que ter mais do que um método um conteúdo social ele precisa entregar para a sociedade aquilo pelo qual a sociedade votou um Estado que se preocupe com as pessoas com os mais pobres que elimine a pobreza que erradique a fome que gere emprego que preserve o meio ambiente então esses grandes compromissos do presidente Lula é que estão em discussão agora no PPA participativo e a presença internacional o apoio internacional é fundamental é importante a gente perceber que em várias tentativas de golpe a solidariedade internacional foi fundamental para o Brasil o reconhecimento imediato da eleição do presidente Lula por vários chefes de Estado travou a possibilidade de deslegitimação das eleições que era um dos planos do Bolsonaro da mesma forma que no 8 de janeiro o reconhecimento dos chefes de Estado a soberania do povo com as eleições foi novamente reafirmada e isso tem aberto um espaço internacional para a diplomacia brasileira o presidente Lula está recebendo hoje os chefes de Estado da América do Sul o Brasil volta a ter um protagonismo internacional retoma a UNASUR vai criar novamente a CELAC vai estabelecer relações soberanas do Brasil com o nosso continente com os demais continentes e vai impulsionar experiências multilaterais como os BRICS e outros para que essa relação desigual entre as nações também seja enfrentada daí a importância dos investimentos que estão sendo retomados os investimentos no fundo Amazônia que voltaram investimentos industriais investimentos comerciais que estão sendo retomados tudo isso faz com que a gente precise principalmente nesse primeiro ano de uma normalização das relações do Brasil com o mundo porque esse foi outro desserviço do Bolsonaro uma relação ideológica com a direita internacional prescindindo dos interesses nacionais dos interesses de um país soberano que se relaciona com outros países soberanos em busca de objetivos comuns muito obrigado Renato e eu vou convidar Angeli Obiratam Isalene vocês tem comentários e respostas algo a acrescentar gostaria de renovar meus agradecimentos as instituições que organizaram esse evento esse momento de troca de compartilhamento esse convite a discussão o debate eu acho que ficou bem claro para todos que participaram desse chat que nós estamos integrando mesmo governo mesmo projeto porque as falas foram muito convergentes no sentido da relevância da retomada do processo da participação social da busca de uma democracia que tenha seja uma que possa ser caracterizada como uma democracia de alta densidade uma democracia radical que traga de fato as pessoas as populações historicamente marginalizadas para o centro do debate da discussão da alocação dos recursos orçamentários orçamento participativo uma peça fundamental nesse sentido e o que eu queria deixar aqui é o meu desejo também de escutar vocês no próximo momento e acho que como o Renato ressalta esse é um momento muito rico de retomada das relações internacionais e do intercâmbio com outros países outras experiências dessa relação sul-sul e acho que nos últimos tempos também se tornou referência na adoção de ferramentas inovadoras de democracia participativa e deliberativa no nível local até do nosso próprio pegou nosso próprio orçamento participativo e conseguiu gerar novas tecnologias com isso tem essas conferências de consenso voltadas para o consenso reuniões cidadãs consultivas e deliberativas reuniões de avaliação de cidadãos essas consultas deliberativas chamadas quentãs que são uma discussão sincera de coração para coração deliberative polling essas pesquisas deliberativas também que vocês têm organizado no nível local então tudo isso para a gente é muito rico nós queremos aprender com esses instrumentos com esse grau de aprofundamento do ponto de vista da democracia deliberativa que a China está experienciando agora e estamos à disposição para construir essas discussões nesse debate e trazer também aqui para o Brasil essa experiência que vocês têm construído agradeço muito agradeço também aos meus colegas aqui que compartilharam os seus conhecimentos conosco foi muito rico esse processo esse debate gratidão a todos que acompanharam eu também quero agradecer muito agradecer a Jade estou muito emocionada com essa com essa possibilidade de nós estarmos retomando o ideal de realmente governar e participar democraticamente com o povo quando a Dilma saiu não quando tiraram a Dilma quando nós terminamos o governo a nossa frase foi não estamos indo embora estamos nos preparando para voltar e voltamos né ainda não em Campinas mas voltamos a nível nacional que vai chegar até nós e esse é o esperançar de Paulo Freire nós não desistimos nunca nós não desistimos nós não temos esperança de esperar nós temos esperança de esperançar de ir atrás de fazer de não deixar de participar então a minha mensagem com todos esse agradecimento é de fazer o que você faz Jade você vai atrás você é uma pessoa que eu admiro muito pelo seu jeito leve e agradável de fazer com que as pessoas vão entrando vão se conhecendo e vão realizando muito obrigado e que a China seja nossa parceira nessa caminhada alternativa muito obrigado Jade eu queria também fazer a minha despedida aqui eu tenho já uma outra atividade queria agradecer também a satisfação e a honra de ter participado com vocês a Jade e a Marisa que organizaram essa atividade onde a gente tem a oportunidade de interlaçar internacionalmente uma relação fraterna solidária e internacionalista e a China continental a China popular é a grande nação que junto com o Brasil e com os BRICS tem uma política de de fazer um novo mundo multipolar aonde tenhamos a possibilidade de respeitar a autodeterminação dos povos e poder fazer um desenvolvimento da humanidade com distribuição de renda com preservação do meio ambiente e a parceria nossa na América Latina e nos BRICS e principalmente com a China popular é fundamental estamos juntos nessa luta muito obrigado muito obrigada por suas excelentes apresentações agora são 11h45 da noite em Beijing e temos mais de 2 mil ouvintes no Biblia e muito obrigada vamos entender melhor o orçamento participativo no Brasil isso é muito relevante para a nossa situação na China nós também temos a política de prosperidade comum e a política da regeneração rural então essa é uma matéria importante vamos 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 assumir os pobres em grande consideração e reavivar o espírito da cooperação sul-sul muito obrigada novamente teremos depois o número 6 Brasil número 6 sobre a teoria da libertação muito obrigada estejam conosco na próxima vez obrigada tchau tchau